O nosso sim ou não de hoje vai saber o que é mito e o que é verdade sobre infertilidade masculina. Existem muitas dúvidas e ditos populares em relação a esse tema e que muitas vezes também falar sobre isso é um tabu para muitas pessoas. Então o Vida Saudável fez uma enquete no nosso Instagram no arroba Vida Saudável na CV e fez cinco perguntinhas e os nossos seguidores já responderam e a gente convidou aqui o urologista Fábio Brito para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas, a ter essas respostas. Tudo bem, doutor Fábio? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado pelo convite. Olha, eu já expliquei até para o senhor como é que funciona o nosso quadro, né? Então a gente tem cinco perguntas. A gente pode começar já soltando a nossa enquete na internet? Olha aí, esse é o nosso QR Code, viu? Do Instagram, aí do Vida Saudável na CV. Mas olha aí a enquete que a gente fez. A primeira pergunta. A idade do homem interfere na fertilidade? 28% diz que sim e 72% diz que não. O que é verdade? O que é mito? A idade pode interferir sim, né? O homem, a partir de uma determinada idade, seus 60, 70 anos, a gente não pode cravar uma idade, uma idade exata onde isso começa a acontecer. Mas a partir de uma determinada idade, ele pode ter níveis diminuídos de testosterona e a partir daí ele ter alguma alteração na sua fertilidade, sim. A gente tem que gerenciar a fertilidade em relação à questão da ereção sexual, é isso? Exatamente, exatamente. A fertilidade é a capacidade do homem de ter filhos, né? De gerar filhos. E a ereção é bem diferente. A ereção está relacionada ao desejo sexual, a libido, a rigidez peniana. São situações diferentes. Então, a idade pode interferir nesses dois aspectos? Nos dois, nos dois aspectos. Tanto na fertilidade quanto no desempenho sexual. Ok, então vamos para a segunda pergunta. Vasectomia interfere na ereção? 9% diz que sim, 91% diz que não. Acertaram? A maioria acertou? Sim, sim. 91% aí, então, a maioria acertou? A vasectomia, ela não interfere na ereção. O homem que faz, que foi submetido à cirurgia de vasectomia, ele não pode mais ter filhos, mas não vai interferir absolutamente nada no seu desempenho sexual nem na sua ereção. Esse é o assunto do nosso próximo bloco, então fica ligado que a gente vai falar, não diga o doutor, com o doutor Fábio, a gente vai falar sobre vasectomia. Então, se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, aproveita, manda logo aqui para a nossa produção, para poder, a nossa produção já selecionar, tá bom? Olha aí o nosso WhatsApp, 99927 0783, não manda áudio, manda pergunta, mensagenzinha, tá? Que a gente já vai selecionando essas perguntas aí, aproveita, porque muitas pessoas ficam na dúvida, sem querer tocar nesse assunto, então a gente está aqui com um especialista para isso, gente, para nos ajudar a ter mais informação. Vamos para a próxima pergunta? Homem infértil, tem menos libido? Ó, ficou meio a meio aí. E aí, 50% sim, 50% não? Não. O fato de o homem ser infértil não significa que ele tem mais ou menos libido. A questão da infertilidade vai interferir na situação de ele poder ou não ter filhos, mas a libido não tem relação com a fertilidade. Agora, a gente vai explicar o que é libido para algumas pessoas também? Libido é o desejo sexual, é aquela vontade que o homem ou a mulher tem de manter relações sexuais. Então, não interfere, né? Não interfere. O fato dele ter feito uma vasectomia, por exemplo, não vai interferir em nada, na libido, no desejo sexual, no seu desempenho sexual, na sua ereção, não vai interferir em nada disso. Ok, vamos para a próxima pergunta. Uso de drogas interfere na fertilidade masculina? Olha, 100% diz que sim. 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 O uso de drogas interfere, pode interferir, né? O álcool, o cigarro, outro tipo de drogas, maconha, drogas ilícitas, cocaína, todas essas drogas podem interferir na fertilidade do homem, sim. Ou seja, deixa o homem menos, com o sistema reprodutivo afetado. Tem menos quantidade de espermatozoide, profissão... Isso, interfere diretamente na fertilidade. Ele pode produzir menos espermatozoides, além de outras patologias associadas que podem interferir na fertilidade desse homem. Falando em espermatozoide, doutor, uma dúvida. A mulher, a gente sabe que ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai liberar a cada ciclo menstrual. Como é que é a produção de espermatozoide no homem? A produção de espermatozoide no homem é feita nas gônadas masculinas, que são os testículos, né? Então, quando a gente faz a vasectomia, a gente simplesmente interrompe o fluxo desses espermatozoides através da ligadura, né? De um pequeno corte no... Mas eu pergunto essa produção. Não é igual a mulher que já tem os ovos todos lá dentro guardadinho, não, né? Os espermatozoides, ele vai produzindo ao longo da vida. Vai produzindo, às vezes... Isso, diariamente, constantemente. Existem situações em que essa produção, ela diminui, né? Tem patologias, tem doenças que afetam a produção de espermatozoide, como, por exemplo, a varicocele, que são varizes nos testículos, que isso é corrigido cirurgicamente e o paciente passa a ter uma quantidade maior de espermatozoides. Ok. Vamos para a outra pergunta. Homem que fez tratamento de câncer pode ficar infértil? 67% diz que sim, 33% diz que não. Isso, qualquer tipo de tratamento é contra o câncer. Afeta na questão da fertilidade? Sim, sim. Realmente afeta. Porque o tratamento do câncer é uma das principais formas de tratamento do câncer de próstata, principalmente quando diagnosticado precocemente, né? Isso é o que é o mais importante, que é a cirurgia. Você faz uma cirurgia para retirar a próstata. Então, o paciente que não tem mais a próstata, ele não pode ter filhos. Radioterapia, quimioterapia, medicações que a gente faz uso para tratar o câncer de próstata, elas acabam impedindo o paciente de poder ter filhos. Então, nesses casos, o que a gente orienta, principalmente quando se trata de paciente mais jovem, que não tem prole definida ou que pensa em ter filhos, é que ele congele o sêmen antes de iniciar o tratamento. Não só no câncer de próstata, mas, por exemplo, no câncer de testículo, que acomete homens mais jovens, né? O câncer de próstata acomete pacientes lá pelos seus 60, 70 anos de idade, às vezes mais jovens, mas o câncer de testículo acomete, às vezes, pacientes de 20 anos de idade, 25 anos de idade. Mas, por exemplo, se ele tiver algum outro tipo de câncer, leucemia ou um câncer no pulmão, um câncer em algum outro órgão, também vai interferir nessa questão da fertilidade ou não? Dependendo do tipo de tratamento que ele fizer, radioterapia ou quimioterapia, pode interferir, pode interferir sim. Então é importante que realmente congele esses espermatozoides? Isso. Existem bancos especializados para fazer a criopreservação desses espermatozoides. Isso já existe aqui no Piauí? Já existe, já existe. Mas só para tratamento privado, né? No setor público, não. No SUS, não. Infelizmente, a gente não tem ainda, eu desconheço. Então, vamos lá.